Você vem comigo e vai me devolver todo o maldito dinheiro que me roubou. Minha fortuna é te amar. Nunca é fácil começar algo novo. Mas quer saber o que você precisa para desafiar seus limites? Nada. Você já tem tudo. Algo poderoso guardado dentro de você. Confiança. Exsona, não te abandona. Quando depilo a virilha, quero me sentir segura e protegida. Usou a nova Gillette Venus Intima, sua exclusiva barreira protetora, desenhada contra a corte e pelos encravados. Deixa minha pele macia e bem cuidada. Nova linha Venus Intima, um cuidado especial para minha pele. Chegou o homo branco absoluto. Será que ele encara situações mais extremas das roupas brancas? Meio encardida, sim. Pode confiar. Vai ficar branquinho. Mancha de molho? Duvido. Confia. Nem precisa deixar de molho. Toalha amarelada? Ah, só com milagre. Milagre nada. Confia na tecnologia. Com cristais e agentes branqueadores, sua fórmula remove as manchas e deixa as roupas até três tons mais brancas. Novo homo branco absoluto, o expert de roupas brancas. Tudo o que você precisa para treinar, já está dentro de você. Confia-se. Rexona, não te abandona. Daqui a pouco começa o Tá Na Hora Rio. E hoje você vai ver. Mulher morre após lipoaspiração em uma clínica na Tijuca. A família acusa médica de negligência. Vamos trazer todos os detalhes dessa história e uma especialista ao vivo para tirar suas dúvidas sobre procedimentos estéticos e cirurgia plástica. E ainda, a contagem regressiva para o show de Madonna. Tudo isso e muito mais já já no Tá Na Hora Rio 18 e 30. 43 anos de casada. Você sabe qual que é o segredo? É o fogo. O fogo é o que mantém tudo. Tanto aqui como aqui. Dois Whopper por 25? Isso que é fogo. Delícia, né? Fala a verdade. Você também é deliciosa, igualzinho o Whopper. Se tem fogo, tem muito mais sabor. Vem pro BK. São dois Whopper grelhados como churrasco por 25 reais. O BK é fogo. Posso levar as duas coroas juntas pra casa? Procurando entretenimento pra sua noite de terça? Eu não tenho esse problema. Pra brincar com a gente, Marcia Dantas e Marcão do Povo. Hoje, 10 da noite. É verdade. Programa do Ratinho. Uau. O que que esse queijo presidente tem, hein? Presidente é um queijo fatiado com sabor suave, ótimo, derretimento. E com três sabores que vão bem com qualquer receita. Queijo fatiado, presidente. Seis horas e vinte e nove minutos. Infelizmente, a notícia do dia, essa imagem que você tá vendo agora na tela, foi o local onde o corpo da menina Vitória, que está neste momento no IML, né? Teria sido encontrado. A família está abalada, arrasada com essa notícia. Nesse momento, o corpo passa por exames periciais, de necropsia também. E a família se faz essa pergunta, Marcão do Povo, que é a pergunta que o Brasil quer entender agora. Quem matou a menina Vitória? Quem seria o principal suspeito desse caso? Que a polícia já tem um nome, nós também, né? Nós também, a polícia já sabe quem matou a menina Vitória. E o Brasil quer saber também, Marcão do Povo. A gente quer saber e quer colocar aqui pra todo mundo ver, não tá na hora, Marcão. Pra você que tá fora de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Boa noite, meu Rio de Janeiro. Dezoito horas, trinta minutos. Tá na hora, Rio no ar. Rio de Janeiro, vinte e oito graus do centro da cidade. A partir de agora, até quinze para as oito, as notícias do Rio e o estado inteirinho conectado. Alô, você? Boa noite, obrigado pela audiência. Vem comigo que já começou. Atenção. Operação pra fechar bingos e cassivos clandestinos ligados ao nome do contraventor Piruinha. Ao vivo da tela, Salutiel Filô tem mais informações. Boa noite, Salutiel. Muito boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite ao nosso público. Já peço que desculpas pela voz que tá um pouco rouca. Mas vamos em frente. Tem muita informação pra gente compartilhar com o nosso público. Não é verdade, Clóvis? Então, olha só. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual encontraram hoje na Zona Norte da cidade o que os investigadores chamam de cassinos clandestinos. Hoje, o MP, junto do CAECO e da Polícia Civil, deflagraram a operação chamada Bancarrota, que significa quebra, falência, contra a exploração do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis na cidade do Rio de Janeiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços de pessoas físicas e jurídicas. Todas elas ligadas ao bicheiro José Caruso Escafura, o Piruinha. E essa força-tarefa esteve no Engenho Novo, em Bento Ribeiro, Jacarepaguá, também em Realengo, Madureira, Cascadura, Braz de Pina, Cavalcante, além de Abolição e Piedade, onde funcionam as sedes do Clube Oposição e Grêmio Recreativo Veracruz, apontados nos processos como cassinos clandestinos. Clóvis, na mira dessa força-tarefa estão integrantes da organização criminosa, que são responsáveis por promover e gerenciar as casas de jogos ilegais. E estes grupos também possuem bares e comércios, que possuem as máquinas caça-níqueis nos seus interiores. Hoje não teve mandado de prisão sendo cumprido, mas pelo menos 15 pessoas foram conduzidas à cidade da polícia para prestar esclarecimentos. Em seguida, essas pessoas foram liberadas e vão responder ao processo em liberdade. São donos dos estabelecimentos e funcionários também, Clóvis. Hoje a movimentação foi grande lá na cidade da polícia e a gente preparou uma reportagem que você vai acompanhar agora. Vamos ver. 81 máquinas caça-níqueis foram recolhidas em dois clubes da Zona Norte. Segundo as investigações, os locais funcionavam como cassinos clandestinos. Foi necessário um caminhão baú para transportar todo o material apreendido. Ao menos 14 endereços de supostos integrantes da quadrilha chefiada por José Caruso Escafura, o Piruinha, foram alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAEP, do Ministério Público Estadual e por policiais civis. Os equipamentos apreendidos foram trazidos para a sede da Draco, Delegacia de Repressão, às ações criminosas organizadas, aqui na cidade da polícia. Além disso, 15 pessoas também foram conduzidas para cá, onde prestaram depoimentos e foram liberadas. Foram também identificadas alguns personagens, algumas pessoas físicas que também teriam relações com esses estabelecimentos e essas estão também sendo alvo de investigação. Foi arrecadado uma diversa quantidade de material nesses locais, sobretudo aparelhos celulares, documentos, e que se espera que subsidiem novas fases de dobramentos dessa ação de hoje, para que se possa responsabilizar as pessoas envolvidas nesse esquema. Documentos e outros equipamentos encontrados foram levados para a sede do MP, no centro do Rio. Também foram apreendidos cerca de 10 mil reais em espécie. Desta vez, Peruinha, que tem 94 anos de idade, não foi alvo direto dos mandados. Inclusive, na última sexta-feira, ele foi absolvido da acusação de ser o mandante da morte do comerciante de carros, Natalino José do Nascimento Espínola, morto em 2021, em Vila Balqueira, zona oeste do Rio. Também foram absolvidos, no mesmo processo, pelo júri, a filha do contraventor, Monalisa Neves Escafura, e o policial militar, Jackson Lima Pereira. Peruinha e a filha tiveram as prisões preventivas revogadas. Voltamos, na tela o repórter Salute Alfilot, e o assunto retoma o noticiário, a figura, por um lado, folclórica, por outra, de contraventores, portanto, pessoas que estão à margem da lei, mas tem uma história muito diferente e especial ligada à população do Rio de Janeiro. Nós tivemos décadas e épocas em que essas figuras da contravenção, chamados bicheiros, tinham a simpatia da população. Eles buscaram isso através de escolas de samba, de ações populares, em datas folclóricas. Cosme e Damião, a coisa mais comum do mundo, são os bicheiros distribuindo doces para a população. O clube de futebol já foi comandado, os clubes de futebol populares, tradicionais do Rio de Janeiro, já foram comandados por bicheiros, por contraventores. E depois que a Denise Frossá botou a mão de ferro dela e colocou muitos poderosos contraventores na cadeia, se apagou um pouquinho, mas eles continuam fortes por aí, não é, Salute Al? Continuam fortes, Clóvis. Olha, uma curiosidade sobre o Piruinha, ele é um dos raros, poucos bicheiros que não tem envolvimento com escolas de samba no Rio de Janeiro. A gente sabe que o jogo do bicho, os bicheiros, eles gostam de apoiar alguma agremiação, alguma escola de samba, porque é aquele momento de glamour, né, onde aquela figura que tem que sempre andar ali escondida por conta da contravenção, acaba sendo aplaudida e exaltada dentro das escolas de samba. O Piruinha não, ele não tinha esse, não tem aí esse perfil. Mas olha, nessa absorção que vocês viram aí na reportagem de ser mandante da morte do comerciante Natalino José do Nascimento Espínola, além de ter a prisão preventiva revogada, a justiça também derrubou medidas cautelares impostas aos três acusados, Piruinha, a filha dele, e o policial Jackson, como a apreensão de bens e de valores. Isso foi revogado. E sobre a morte desse comerciante de carros, conhecido como Neto, morto em 23 de julho de 2021 na Vila Valqueire, para o Ministério Público do Rio, esse crime foi motivado por uma dívida de 500 mil reais que a vítima teria com o contraventor e com a filha dele. Segundo o MP Rio, a vítima e a Mona Lisa e a vítima eram sócios de empreendimento que não deu certo. O argumento da promotoria é que faltam provas do envolvimento dos acusados no crime. A gente não sabe se o Ministério Público vai recorrer ou não dessa decisão. Piruinha Coves, que tem esse apelido devido às atividades econômicas dele na década de 1950. Ele era motorista do transporte alternativo daquela época, que era feito através de combis, também conhecidas como peruas, e aí por isso ele levou esse apelido aí de piruinha. Uma curiosidade aí sobre esse apelido do contraventor. Clóvis, eu volto com você. Muito bem, esse o Salute Alfilô, nós continuamos acompanhando e trazendo novidades e atualizações a todo instante. Fique ligado, só está começando, né Salute? Só estamos começando, começamos às 18h30, ficamos juntos até 15h para as 8h até o SBT Brasil com o César Filho. E todo mundo conectado, a qualquer momento a gente informa a atualização ou o fato novo. É isso, Salute? Exatamente, Clóvis, a gente está de olho, acompanhando, em contato aqui com os delegados responsáveis por essa investigação, com o Ministério Público, os promotores, o pessoal do GAECO, para a gente estar sempre atualizando o nosso público. E aí, aquelas máquinas ali apreendidas também, Clóvis, porque estes locais chamados de cassinos, muitas pessoas acham que aquelas máquinas são apenas máquinas caça-níqueis, mas são máquinas também de bingos online. Porque dentro destes estabelecimentos existem aquele bingo virtual, onde torna-se mais rápido a questão de se fazer os sorteios e partir para uma nova rodada, os bingos sendo online, os próprios computadores fazem a marcação das cartelas de maneira online, de maneira digital, e isso torna o processo mais rápido. Então, muitas daquelas máquinas ali que as pessoas estão vendo não são apenas aquelas máquinas caça-níqueis, mas sim máquinas que são comuns dentro de cassinos, no caso do Brasil, são máquinas ilegais, porque o cassino aqui não é liberado. Então, são máquinas também ligadas à prática de bingos, Clóvis. Muito obrigado, continuamos aqui.